Não sei explicar, mas tipo, ele tem uma presença, ele tem, sabe, ele... Não sei, eu não sei dizer, mas ele é lindo, ele é lindo até agora, tipo... Antes, quando ele era jovem, meu Deus do céu! Caralho, vou desligar que eu tô com vontade de chorar, bicho! Salve, salve, galera! Vídeo novo se iniciando. Nesse vídeo eu vou trazer uma brincadeira, né, que eu já trouxe aqui, né, mas a minha nova, que é Pego, Penso ou Passo. Nós trouxe um vídeo, né, amor, só que foi com o meio da maromba. Foi. Só que agora, em geral, então pode aparecer aqui até o presidente, entendeu, galera? Então, é isso aí. Mas, galera, vai deixando o like, deixa o comentário que esse vídeo dá trabalho pra fazer, né, porque tem que trazer ela, tem todo um processo, né, galera? Então, é isso aí, entendeu? Segue a vinheta, né, amor? É. Entendeu? Segue a vinheta aí, vamos ver o que ela separou pra mim aqui. Quais são as mulheres, né, amor, que você separou pra mim pegar, né? É. Então tá, segue pro vídeo e é nóis! Eu que vou começar, galera, aqui, né, A primeira pessoa que eu vou mostrar pra ela, se ela pega, pensa ou passa, é o Renato Garcia. É um youtuber, né, galera, pra quem não conhece aí, que ele grava mais em relação a moto, carro, essas coisas, a vida dele é essa, entendeu? É em cima da moto, em cima de carro, gravando o cotidiano dele. Passa. Passa? Passa. Entendeu? Ela passou. Passa, é. Eu não tenho o que dizer, somente... E aí? Eu gostei, passou. Não gostou muito, não. Bom, a primeira pessoa que eu selecionei pra você é... Nada mais, nada menos que... Anitta. Anitta. Uhum. Galera, então tá, vamos falar os pontos aqui, né, Anitta. É uma mulher bonita, né, entendeu? Eu creio que se... Sei lá, chegasse numa festa, assim, pá, beleza, cara... Sim, né, eu... Não vou falar, vou mentir, entendeu? Assim, eu ficaria. Só que eu conhecendo ela antes, galera, o hoje talvez eu não pegaria, eu preferia ela antes. E quando eu conheci ela, acho que no começo, da forma da música e tudo mais, sabe, ela, cara, era muito linda, meu, fala assim, de rosto, sabe, eu preferia ela antes. Agora hoje ela começou a mexer bastante, entendeu, nos lábios, né, amor? É. No rosto dela, sabe, então pra quem conhecia ela antes, entendeu, eu, por exemplo, curti ela mais antes, entendeu, a face dela, a feição dela, era outra coisa, entendeu? E é isso. E o próximo? Eu tô vendo. Não, eu não vi, mas às vezes você fica fazendo assim, ó. É, tô procurando. Então vai. A próxima pessoa, galera, que eu vou falar aqui pra ela é o... Gustavo Lima. Hum, é ele. Eu acho bonito. É, né? Uhum. Tem alguma coisa pra falar dele, Lima? Não, só pego. Acho bonito, atraente, tem um corpo bonito. Ele é tão bonito. Gustavo Lima, né? É. Show. Qual que é a próxima aí? Qual que é a próxima? A próxima é Jojo Tadinho. Já curti algumas músicas dela, galera, mas eu passo, entendeu? Não faz o meu tipo. É isso. É isso? É isso. É isso. É isso. É isso então, né? Então tá, vamos lá então. O próximo que eu vou passar aqui pra ela é que é Neymar. Ah, eu sabia que ele tava, mas não, eu não tenho. Por quê? Porque eu não gosto, eu acho, sei lá, eu acho bonito, eu acho atraente. Assim, ao meu ver, eu não acho atraente. Eu acho bonito. Puxa, não, né? Não curto ele. Pronto, então. Qual que é a próxima? A próxima é... A próxima é... YouTube. Quem que é essa? É um YouTuber aí. Ela participou do MB. Não lembro do MB que ela participou, mas ela participou do MB. YouTube. Ela é um YouTuber. É famosa por ter gusse, não é bom pro gato. Olha, eu não conheço a amiga dela, né? Os podres dela. Entendeu? Mas aqui, pela foto aqui, galera, é uma mulher bonita, entendeu? Não, sim, pegaria. Ai, gente. Pegaria, não, pela foto aqui eu pegaria. Tá bom, sim. Ok, certo. Pegaria. Ah, e não, eu tenho... Vamos lá, então. O próximo que eu vou passar aqui pra você é... Manter a pose, galera. Então tá. Renato Cariani. Vixe, pega demais. Esse coroa aqui, ó. Pra quem não conhece o meio da maromba, galera. Renato Cariani é um grande influenciador. Ele aí no meio. Pega, amor. Pega demais. Ele é muito bonito. Eu acho ele muito, muito, muito atraente. Renato Cariani? Nossa, até sou eu. Ah, tá. Nossa. Esse suor é do calor, né, não? Que... Não. É, brincadeira. Gente, vai. É, sério, pega, amor. Ele é muito bonito. Cadê a mulherada? Vai, manda aí que você tá mandando pessoas diferentes. Ele que não tá dando gol, não, velho. Vai. Tá. A próxima, que essa eu quero saber. Traz alguém aí pra não poder pegar aí nesse bagulho aí. Cadê? A próxima eu quero saber, de verdade, que é a Mirella. Quem que é essa Mirella? É uma cantora de funk. Que também é bem conhecida. Se não conhece ela, amor. Ah, talvez eu devo ter escutado algumas músicas, mas... Por falta que eu pelo menos não tô reconhecendo, não. Não. Assim, galera, olha aqui, ó. Entendeu? Eu sempre coloco alguns pontos que talvez eu curte e não curto tanto, sabe? A mulher é bonita, entendeu? Ah, sei lá, tá numa festa. Cara, claro, pegaria. Mas, assim, colocando os pontos, né, voltando até lá no ponto da Anitta, dá pra ver que ela tem bastante preenchimento, né, labial e tudo mais. É uma pessoa que investe bastante maquiagem, silicone e tudo mais. Assim, eu não curto tanto, galera, entendeu? Eu sou uma pessoa que prioriza mais. Quem tem silicone? Claro, assim, nem tanto, velho. Mas eu falo assim das mulheres que mexem demais no corpo, sabe? No rosto, modifica demais, saca? Eu não curto tanto. Não, chega um ponto. Fica estranho, fica exagerado, sabe? Mas, assim, ficaria, né, se for falar na festa, mas colocando nos pontos aqui, eu... Não. Hein? Hã? Qual que é o seu preconceito com silicone? Não, eu falo não só silicone. E é legal, é bonito, entendeu? Eu só falo mais em relação a no geral, entendeu? Porque tem pessoas que realmente, galera, não param, entendeu? Não, é sério, entendeu? Faz o trechimento labial, mexe no nariz, mexe no rosto, estica a pele, mexe no peito, coloca mais peito, tira. Cara, eu acho que, sério, fica estranho, entendeu? Tem mulher que fica estranha. Verdade. Não parece ela mais, parece... Não, não parece ela, mas é porque realmente tem gente que não sabe o limite, assim. Lógico, o dinheiro é da pessoa, a pessoa faz o que quer, a cara é da pessoa, a vida é da pessoa, só que tem muita beleza natural que é estragada de tanta obsessão pela beleza, entendeu? Então, assim, eu acho que plástica demais, preenchimento labial, isso e aquilo, na verdade, faz a pessoa ficar feia, né? Porque fica uma coisa esquisita, sabe? Não fica uma coisa natural. Se ficasse uma coisa natural, beleza. Porque, por exemplo, a Mirela. A Mirela, ela tinha um nariz, assim, igual o meu. O meu não é estético, eu acho o meu nariz muito grande, etc e tal. E ela também não era feliz com o nariz dela. Ela fez o nariz dela e ficou perfeito, ficou lindo. Então, assim, alguns pontos eu acho bonito, eu acho legal, valoriza. Só que demais também, exagerado, estraga totalmente a beleza da pessoa, entendeu? Então, é... Pois é, galera, é isso aí, entendeu? Sempre é o exagero, entendeu? É o exagero. Então, tá, vamos lá. Agora, é o último? É o último já? Já é o último? Galera, esse vídeo foi rápido, ele é o último já, hein, galera? Então, tá, o negócio é o seguinte, velho. Se ela pegar isso aqui, vai dar briga. Vai dar briga brava, 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 violenta. Entendeu? Eita! Então, tá, não pode, amor. Isso aqui no mínimo, não. Distância. Ok. Entendeu? Que isso? Will Smith. Ah... Ah, ok. Você sabe. Não, já vai parar, já não. Não, eu já... Não, não, não. Não, não, não. Vai fora, meu. Eu era maluca, um maluco no pedaço, ele sabia. Eu assistia toda hora, eu assistia. E eu já falei pra ele que eu pegava. Que o Will Smith pra mim é um gato, é um homão. É um homão da porra. Sério. Por quê? Porque, não sei, não sei explicar. Mas, tipo, ele tem uma presença, ele tem, sabe? Ele... Não sei, eu não sei nem dizer. Mas ele é lindo, ele é lindo. Até agora, tipo, antes, quando ele era jovem, meu Deus do céu, num maluco num pedaço. Nossa, ele é lindo, dos pés à cabeça, até as orelhas são lindas, entendeu? Então, assim, até coroa, até coroa, o cara é gato. O cara sabe ser gato. Esse é o pé de um... Esse aqui tá pegado, sério. Muito pegado. Gente, que vergonha. Meu Deus do céu, cara. Será que eu vou me recuperar depois dessa? Vai, volta a mão pra você. Não, vou jogar com a rica, ele dá osso. Eu selecionei duas aqui. Não conhecei ninguém que você tá me mandando pra mim. Eu selecionei duas aqui que eu quero colocar. Eu sei que já acabou, é a última, mas eu quero... É porque eu selecionei mais algumas que eu quero saber a sua opinião, entendeu? A última é... Maria de Mendoza. Maria de Mendoza. Como é que ela faz, entendeu? Pra chegar hoje no sucesso. Como é que é a vida dela, entendeu? A pessoa que eu admiro bastante, sabe? Pela voz, também pelo trabalho. Como ela se mostra, entendeu? Nas redes sociais, na TV. Ela é uma pessoa que não esconde quem ela é. Ela é humilde, entendeu? Ela nunca escondeu dela. Fica forçando coisa nas redes sociais e tudo mais, entendeu? Ela sempre mostrou o lado dela, que seja o lado, muitas vezes, que ela não tá bem, que ela tá na deprê. Quando alguma coisa acontece no relacionamento dela, ela sempre fala, sabe? Ela se abre com as pessoas, entendeu? E é isso. É uma pessoa que eu admiro bastante, entendeu? Mas não é uma pessoa, assim, que se eu falar pra vocês, faz o meu tipo, entendeu? Assim, falar assim, não, legal, tipo, entendeu? Mas eu admiro bastante ela. Certo. Você não tem mais nenhuma aí? Não. Galera, eu tinha uma aqui, né, que eu ia mostrar, só que ela viu antes de começar o vídeo. Que era o Whindersson Nunes. Né, o cara que ia falar, o que você tem que falar. Mas o Whindersson eu pego também. Pegaria? Aham. Eu tenho um gosto peculiar, gente, mas o Whindersson Nunes eu acho que não fosse muito gato. Tipo, eu acho que ele é um nome bem legal. Ele é bonitinho. Gosto pelo... Peraí, como é que é pelo... Peraí, como é que eu pego... Gostos peliculiares. Peliculiares. Como é que é que fala? Gosto peculiar. Peculiares. É, tipo, é um gosto assim que ninguém explica, entendeu? É diferente. Então, assim, Whindersson, muitas pessoas acham ele fez, só que, velho, eu acho ele muito bonito, sabe? Ele é uma pessoa muito atraente, então eu pegaria. Então tá escutando aí, né, galera? Não é só o shape, entendeu? Não, mas bem que eu tava o shape também, né? Na verdade, é assim, eu sei lá essa menina, eu uso aqui bem pra saber mesmo, sabe? Que ela é MC Loma. Com certeza eu sei porque você conhece ela, é aquela menina que, assim, qual que era o bluetooth lá que ela cantava? Qual que era? Não, eu já escutei já umas músicas dela. Uma música meio arrastada, né? Uma música meio mastigada. Ah, é assim, velho, eu curto o estilo, sabe, de música dela. Mas, assim, o estilo dela, assim, saca num... Não, eu passaria. Certo. Só isso. É isso aí? Uhum. Mas é isso aí, galera. Esse aí foi o vídeo, entendeu? Que nós estamos organizando pra trazer pra vocês, galera. Vocês não sabem o trabalho, sabem o que dá pra trazer vídeo aqui pra vocês. Tem vídeo que nós organiza, entendeu? Tenta gravar e não sai nada, galera. Então, quando aparece algum vídeo aí, galera, deixa o like, compartilha, entendeu? Valoriza o trabalho aí nosso, entendeu, galera? Que nós estamos fazendo aqui com amor, entendeu? Pra vocês, com muito trabalho, correria. E é isso aí, entendeu? Se vocês gostaram, deixem nos comentários aí, algumas ideias pra poder trazer de vídeo, né? É. Né, amor? E é isso aí, entendeu? Até a próxima. Não é que não tem que falar, não, né? Não, só isso. Entendeu? É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau.